Olá pessoal, agora estamos aqui no calçadão Miguel Arraes, certo? Para vocês que não conhecem aqui ainda, vou fazer um trabalho aqui hoje para uma marca aqui que fica aqui no setor verde na rua G. Aqui é um pouco, olha só, é a praça de alimentação, onde o pessoal vem, lancha, almoça, certo? Agora eu estou a procurar aqui de um cliente para estar mostrando para vocês um pouco das peças que ele trabalha. Então pessoal, estamos aqui, olha só, na rua G, certo? No bloco 1, estamos a procurar da marca aí para vocês conhecerem um pouco. A gente fica aqui no setor verde, no Miguel Arraes, na rua G, box 20. Estou aqui, olha só, no setor azul, aqui no Miguel Arraes, encontrei essas saias moda evangélica para vocês estarem conhecendo. Aqui ela trabalha com saias, olha só, a partir de R$12,00 no atacado. Tem várias opções, várias cores, vários tamanhos, certo? Aí fala com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo com as opções. São saias bem compostas, bem discretas, tem várias opções de cores, estampas. Aqui ela trabalha com saia, olha só, a partir de R$12,00 no atacado, certo? Aí fala aí com ela que ela vai enviar para vocês o catálogo. Vou deixar aqui. Olha só, pessoal, esse aqui é o endereço da vendedora, ela trabalha com essa saia aqui a partir de R$12,00. Fala aí com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo. Tem o Instagram lá embaixo, tem o WhatsApp. Aqui ela trabalha com saias aqui, olha só, a partir de R$12,00 no atacado. Fala aí com ela que ela vai estar mostrando aí para vocês as opções, beleza? Opa! A mulher ali já vai com o carrinho cheio, olha só, porque aqui você tem muita opção, muita variedade. Ó, pessoal, eu encontrei esse box aqui, olha só, com esse shortzinho, fazer academia, certo? Bem diferenciado. Ó, pessoal, aqui vocês vão encontrar mercadoria aqui, olha só, a partir de R$5,50 no atacado. Aproveita e fala aí com ela, o WhatsApp aí, a Elisabeth, certo? Ela trabalha com essa mercadoria aqui no Miguel Arraes, a partir de R$5,50 no atacado. Esse shortinho assim, olha só. Um precinho bem bom para você estar revendendo aí, a partir de R$5,50 no atacado. Tem várias opções de cores e tamanho. Aproveita e fala aí com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo, beleza? Ó, tem imersas opções de cores também, viu? Fala aí com ele que ele vai estar enviando para você. Pessoal, agora eu estou aqui em lei de confecções, ela trabalha com shorts infantis, a partir de R$11,00 no atacado, certo, pessoal? Vou mostrar um pouco da mercadoria dela aqui agora para vocês que estão dando uma olhada. Pode dar vontade lá, viu? Aqui eu filmo aqui sua mercadoria e posto lá nas redes sociais. Ó, essas mercadorias aqui, pessoal, vocês vão encontrar aqui, olha só, a partir de R$11,00 no atacado, com o menor preço. Esse vídeo aí vai para um inscrito no nosso canal que pediu bermuda infantil. Encontrei essas opções aqui para vocês, certo? Ó, você vem para cá, já vai ter café, ó, água, certo? Você vai ser bem atendido aqui. Chega para cá, aqui em Dona Neide Confecções. Bom, pessoal, esse aqui é o setor que a gente está indo hoje. É aqui no Miguel Arraio, certo? Ela é um outro depósito de feira que tem aqui para você, certo? Fica aqui. Não, não, obrigado. Fica aqui, olha. Depois do Moda Center, certo? Vamos lá dar uma olhada agora. Eu estou indo fazer uma produção de um vídeo lá de uma cliente, que ela viu nossos vídeos e solicitou, certo? Aí eu estou enviando aqui para vocês. Ela fica lá no setor branco. O setor branco é lá no final do corredor. Ó, estou mostrando um pouco dessa parte aqui do setor azul. E da última vez, quando eu vim aqui, eu não filmei aqui. E estou mostrando agora um pouco a vocês, para vocês virem. Eu já aproveitei, já peguei um carroceiro aqui, olha. Vim fazer compras hoje, pessoal. Só que o meu carrinho está um pouco vazio ainda, né? Daqui a pouco eu vou mexer esse carrinho. Pessoal, encontrei essas opções aqui, olha só, de vestido para vocês. Estava passando aqui e achei bem interessante. E do jeito que ela arruma aqui a mercadoria, com essas luzes de LED, bem chamativas, certo? Vou mostrar para vocês agora um pouco da mercadoria que ela trabalha aqui no Moda Center, no setor branco. Pessoal, aqui vocês vão estar encontrando peças aqui, olha só, a partir de R$15,00 no atacado. É o menor preço, esse tipo de mercadoria que eu encontrei até agora no Moda Center, certo? Vou estar deixando para vocês aí, pessoal, o cartãozinho com os preços da revendedora, para vocês pedirem o catálogo com as novidades. Aqui ela trabalha com moda infantil e juvenil, certo? Olha só, para chamar mesmo a visão dos clientes. Lá em cima tem outros ursinhos também. E aqui vocês vão estar encontrando peças a partir de R$15,00. Pessoal, olha só, esse aqui é o endereço da revendedora que trabalha com esses conjuntinhos aí infantis. Aí você que chegou aí agora, dá uma pausada aí no vídeo e anota o número para vocês entrarem em contato com ela. Tem dois telefones no WhatsApp, peça de um catálogo aí que ela vai estar enviando para vocês o catálogo. Aqui ela trabalha com peças aqui a partir de R$15,00 no atacado. Ó, tem essas outras opções aqui, olha só. Ela trabalha, certo? Vai falar aí com ela. Que ela vai estar enviando para vocês, pessoal, o catálogo com as opções, as variedades. Ó, ela tem muita opção. Tem aqueles lá que já são pedidos, já ela falou. Ó, tem essas opções aqui também. Várias cores, várias estampas. Cada um modelo mais diferente que o outro. A partir de R$15,00 vocês vão estar encontrando aqui nesse endereço que eu passei para vocês, beleza? Pessoal, eu estou aqui no Modo Center agora, aqui no setor branco. Aqui eu encontrei, pessoal, para vocês essas opções de jeans. Aí eu vou estar filmando para vocês e estar colocando os valores para vocês estarem conhecendo aqui, certo? Na atacada, as opções. Olha só, bermuda jeans. Você está encontrando aqui um preço bem mais acessível. Ele também trabalha com calça, certo? Pessoal, olha só, esse aqui é o endereço da fornecedora, Tamires. Aqui ela trabalha com peças aqui, pessoal, a partir de R$25,00 no atacado. Aí você que chegou aí agora, dá uma pausada no vídeo. Entre em contato com ela, que ela vai estar enviando para vocês o catálogo com as mercadorias dela. Aqui ela também trabalha com mercadoria infantil. Também trabalha com mercadoria feminina, certo? A partir de R$25,00 as peças dela. Ela envia 20 excursões que vem aqui no Moda Center. Vou mostrar agora para vocês um pouco mais da mercadoria que ela trabalha. Olha, pessoal, ela trabalha com essas calças assim também, olha só. Calças juvenil, infantil, unisex, masculina, feminina. Ela tem muita opção aqui, certo? Aqui você vai estar encontrando peças, olha só, a partir de R$25,00 no atacado. Aí fala aí com ela que ela vai enviar para vocês o catálogo das mercadorias que ela trabalha, certo? As opções são do tamanho de R$36,00 ao tamanho de R$46,00. Tem várias cores, várias opções. Tem ela com esse detalhe assim, olha, o bolso. E tem o bolso tradicional também para vocês estar dando uma olhada. Aí fala aí com ela que ela vai estar enviando para vocês todo o catálogo. Ó, lembrando que ela também trabalha com mercadoria feminina também, certo? Muita opção para você que quer começar a trabalhar com esse tipo de mercadoria. Fala com ela que ela vai enviar para vocês as opções do catálogo para você ficar dando uma olhada, beleza? Estou mostrando para vocês agora esse box aqui que fica aqui no Caçador Miguel Arraes. Estou passando por ele, pessoal, olha só. Aqui já tem os valores das peças, das saias, certo? E ela também trabalha com calça. Já tem aí, pessoal, os valores. Aí eu não vou estar colocando aí no vídeo aí agora. Ela também trabalha com essas outras opções aqui, olha só. Aí se você quiser saber o valor, fala aí com ela que ela vai estar falando para vocês os valores do atacado, das peças que não tem o valor, certo? Ela também trabalha com calça, certo? Já tem os valores dela no atacado. Aí eu vou estar deixando para vocês, pessoal, daqui a pouco o cartãozinho com o número do contato dela. Para você estar pedindo um catálogo direto com ela, certo? Ela também trabalha com infantil. Ó, pessoal, esse é o endereço da fornecedora dessas peças femininas que vocês acabaram de ver aí, certo? É a Luana. Ela trabalha com essas peças femininas aqui. Aí já tem os valores que eu coloquei para você no vídeo, certo? Aí dá uma voltada um pouquinho no vídeo que vocês vão ver os valores das peças dela no atacado. O cartão de visita dela acabou, mas ela anotou aqui no papelzinho para a gente, certo? E entra em contato que ela vai estar enviando para vocês os valores, a mercadoria dela, certo? Todas as opções. E ela envia também viscursões que vêm aqui no Moda Sempre. Ó, aqui já é um pedido já, olha só, de algum cliente que comprou aqui com ela. Pessoal, estamos aqui no setor Miguel Arraiz, aqui no setor verde, aqui na praça de alimentação. Então, você que chegou aí e quer conhecer, pode vir para cá, que aqui tem local para você tomar café da manhã, almoço, certo? Olha só, está lotado agora, porque a gente já está aqui em horário de almoço, que a gente está gravando esse vídeo para vocês, certo? Tem várias marcas aí, olha só. Vou deixar o cartãozinho aí para você estar dando uma olhada, certo? Aí pergunta aí quanto é o almoço e tal. Pessoal, tudo almoçando aqui. Eu vou dar continuidade aqui ao vídeo que eu vim fazer aqui hoje, a procura de um cliente. E estou aproveitando para mostrar aqui para vocês a praça de alimentação. Ó, pessoal, aqui vocês vão encontrar um preço mais acessível aqui no Miguel Arraiz. Lembrando que aqui também tem praça de alimentação, certo? Aqui é o outro lado que eu estou filmando aqui para vocês conhecerem. Enquanto eu não acho o box do cliente que eu vim filmar aqui. Ó, pessoal, agora estamos aqui no setor verde aqui, na feira do Paraguai, certo? Feira de importados. Aqui vocês vão encontrar várias opções de boné, camisa também tem aqui, certo? Estou só passando aqui de passagem, pessoal, nesse vídeo para vocês conhecerem um pouco, certo? Das opções que vocês vão encontrar aqui. Porque eu vou ter que filmar lá no centro, certo? Para vocês conhecerem. Aí, olha só, tem muita opção também, variedade para vocês estarem trabalhando com esse tipo de material. Aí depois, se vocês quiserem que eu venha aqui para fazer um vídeo mais trabalhado, com a discriminação dos fornecedores, preços, cartão de visita, fala comigo que eu venho aqui para filmar e mostrar para vocês os valores que eles trabalham, as formas de entrega, certo? Aqui tem muita opção, muita variedade. Agora que a gente está no setor Miguel Arraes, ele fica aqui no final já do Moda Center. Ó, tem muita opção aqui, ó, de mochila também, bolsa. Aí você que chegou aí, quiser saber mais alguma informação, fala comigo aí, bota nos comentários aí que eu venho aqui para fazer um vídeo mais detalhado, com opção, ó, bolsas. Com certeza que vocês vão encontrar um preço bem mais em conta para estar revendendo, beleza? Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.